Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol DT hoje com uma análise de pós-jogo para Santos e Corinthians. Partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, vitória Santista na Vila Belmiro por 1x0 sobre o Corinthians, gol do Eduardo Sacha. E vamos lá, como manda a tradição no canal, primeiro eu falo o palpite que eu dei para essa partida e aí eu desenvolvo o vídeo a respeito do que eu imaginava e do que aconteceu. Galera, eu falei que eu imaginava uma vitória do Santos, coloquei até com certa convicção, falei acho que uns 2x0, 2x1, uma vitória por 1, 2 gols de diferença. Ressaltei o excelente time que o Santos tem, inclusive, felizmente eu postei os dois vídeos anteriores a esse, que foram falando o vídeo sobre o Santos do São Paulo. Eu não sei se imediatamente anteriores, porque eu ouvi outros palpites também, mas eu falei muito bem do Santos do São Paulo e defendi um pouco sobre essa história das três eliminações. Inclusive, esse vídeo era para ter sido gravado antes da partida contra o Atlético Mineiro, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Outra que eu palpitei favoravelmente a uma vitória Santista e tal. E assim, galera, o Santos jogou, inclusive, melhor do que eu imaginava. Apesar de eu imaginar uma vitória, a equipe Santista foi extremamente superior à do Corinthians. Pegando aqui os números que não são tudo, mas são sim importantes. O Santos teve 53% da aposta de bola, um pouquinho a mais, essa não é a diferença principal. Finalizou 19 vezes contra duas do Corinthians. Nenhum chute corintiano acertou a meta e quatro do Santos acertaram. Essa estatística aqui pode ser encontrada de uma maneira um pouco diferente em alguns outros lugares. Não é uma coisa perfeitamente precisa, mas foi muito próximo. Todos os números oficiais mesmo foram muito próximos. Todos os números, assim, não existe uma grande diferença. Alguns falam que o Corinthians finalizou uma vez ao gol e aí tem sempre as dúvidas. Mas assim, no geral, foi isso, essa grandíssima diferença. Na troca de passes até, que o Santos não teve tantos passes a mais, teve 50, que é muito. Mas não representa o quão melhor o Santos jogou. O Santos trocou 460 passes, o Corinthians 410. Uma precisão de passes interessante, inclusive, até do próprio Corinthians. O Corinthians acertou 76% e o Santos 80%. E foi um jogo, em muitos momentos, com amplo domínio do Santos. Os primeiros 20 minutos até foram equilibrados. Depois o Santos começou a deslanchar e teve um segundo tempo bem superior. Equipe corintiana que entrou como o Bruno Mendes, que é zagueiro de origem, improvisador na lateral direita. Fagner com a seleção e mexeu o Macedo lesionado. Bruno Mendes não fez uma boa partida. Até começou bem ali, segurando o Soteudo. Depois começou a perder muito na velocidade. O Corinthians tinha muita atividade em armar jogadas, em fazer a bola chegar com qualidade para o Wagner Love. O Wagner Love, quando entra em campo, geralmente entra muito bem. Mas quando ele está na reserva, quando ele está descansado. Começou como titular, não aguentou tanto, assim, no sentido de movimentação. Claro, é muito diferente do cara que começa o jogo porque entra. E assim, galera, para mim o Santos foi de 0 a 10. Se a gente tivesse que colocar, eu diria que o Santos foi 8,5 e o Corinthians 1,5. Não foi a melhor partida do Santos contra o Corinthians nessa temporada. Nós tivemos a partida de volta pelas semifinais do Paulista. Ali o direito do Santos foi 97, 95, 97. E o Corinthians 0,5, 0,3. Nessa, o Santos dominou bastante, mas um pouco menos, né? E depois nós ainda tivemos a entrada do Luiz Felipe, pelo lado do Santos. Do próprio Felipe Jonathan, lateral esquerdo. O Jorge foi deslocado para o meio campo. Carlos Sanches entrou também. O Corinthians ainda lançou o Gustavo, que até jogou um bom tempo, mas não conseguiu fazer grande coisa. E o Everaldo e o Sornosa, principalmente o Sornosa, que nem tiveram tempo hábil para tentar alguma coisa. E nós tivemos ainda, galera, no fim do jogo, uma discussão do Fábio Carilli com o árbitro, o árbitro da partida Wagner Magalhães. Teve uma grande arbitragem. E assim, duas situações ali que descontentaram o Carilli e a equipe corintiana. Uma delas foi um impedimento, que, galera, sinceramente, eu ainda não tive uma posição oficial. Se houve impedimento corintiano ou não. A jogada, e aí, segundo o Carilli, terminou em gol do Clayson. Terminou porque o Santos parou. O Everson parou. Nem sei mesmo se o Clayson achava que o lance estava valendo. Provavelmente não. Chutou a bola, acabou entrando. Mas é porque o Bandeirinha tinha parado, né? Existe aquela orientação em dúvida a não parar. O Bandeirinha estava convicto ali. E assim, o Clayson só fez o gol realmente porque a equipe centista parou. Não sei se o Bandeira errou. Se errou, tudo bem. Bobeada, vacilada, tal. Óbvio que ali a chance de sair gol, se ele não tivesse levantado, óbvio que seria baixíssima, né? Porque o Clayson não teria chutado sem ninguém ligando. O outro lance também foi uma cobrança de tiro de meta. Por parte corintiana. E o Bandeirinha acabou levantando, marcando posição de impedimento. E ele errou porque não há. Assim como não há em laterais, em cobranças de tiro de meta não há. Não existe marcação de impedimento, né? O central avante pode ficar onde ele quiser. E galera, sinceramente, os caras se reclamaram tanto. Por isso tudo bem que isso acabou atrasando um pouco o jogo, tal. O árbitro foi lá, compensou assim, entre aspas, compensou o rol do Bandeira. No sentido de que tomou a atitude correta depois. E é complicado, galera. Porque, meu, tudo bem. A gente sabe, ah, em lateral e tiro de meta não tem impedimento. Mas às vezes o cara tá ali, concentrado no clássico, tal. Não querra nada que às vezes acaba deixando isso passar, né? Aí segundo o cara, o árbitro foi mal educado com ele. Um outro jogador corintiano falou que ele chamou ele de vagabundo, tal. Que o árbitro, que o Wagner Magalhães, seria chamado o técnico corintiano Fábio Carilhinho de vagabundo, tal. Mas, galera, isso aí é outra história, né? Uma coisa muito específica e que tem que ser tratada de uma maneira totalmente diferente. Em campo, nas quatro linhas, predomínio Santista. Eu tinha pautado por uma vitória Santista, claro, como eu já falei. Mas não imaginava esse domínio. O Santos foi melhor do que eu imaginei. Parabéns ao Santos. Parabéns pro jogo. Parabéns pra arbitragem. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal, inscrevam-se no canal. Esse foi mais um Futebol DT. Falou, galera. Falou.